Boa tarde, estou aqui no bairro Silveira, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de 3 quartos, um deles sendo suíte, aqui nós estamos na sala, uma sala ampla, aqui ao lado nós temos a cozinha, vou mostrar para vocês aqui, também a área de serviço, vou mostrar para vocês mais um pouco aqui, aqui, apartamento muito bem conservado, aqui nós temos o hall com acesso aos 3 quartos, aqui à nossa direita temos o banheiro social, possui aqui um armário e um espelho, box de vidro, aqui nós temos o primeiro quarto, aqui nós temos o segundo quarto, vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho, saindo aqui, nós temos o terceiro quarto, que é a suíte, excelente quarto, aqui é a suíte, o banheiro da suíte, também conta com box de vidro, e é isso, se vocês gostaram deste apartamento aqui no Silveira, venha acessar nosso site, venha também conferir a nossa galeria de fotos e agentes de visita, estamos esperando por vocês. Obrigado.